toda a cidade tá assim, impossível pra mim, porque eu não consigo enxergar três últimas novidades bombásticas hello hello people, bem vindos a esse vídeo, bem vindos a esse canal que compartilha minha vida ao redor do mundo você encontra playlists diversas que eu tenho certeza que vão te interessar que vão contribuir para a sua vida e esse foi um dos vlogs mais aleatórios que eu gravei na minha vida por que aleatórios? porque eu sei que vocês gostam de saber o que a gente desse lado das terras da rainha faz, do que se alimenta, como vivem e por isso eu juntei aí durante o mês de outubro alguns pedacinhos da minha vida pra compartilhar de todo o coração com vocês então vocês vão ver aí desde a situação e eu vou explicar pra vocês o lixo e como foi resolvido, se foi resolvido também vou mostrar e explicar pra vocês um pouco do nosso dia a dia, do cotidiano então vem com a gente pra esse vlog que está bem legal tá chegando o inverno, as pessoas ficam mais em casa e se vendem muito cabra-cabeça, muitos joguinhos esse por exemplo, que eu tava falando aqui pra Caio impossível pra mim, porque eu não consigo enxergar cores semelhantes eu consigo enxergar que aqui é tipo vermelhado, laranjado, meio verde e meio azul mas tipo, quando é muito próximo eu não consigo vai levar? tem vários ó, eu quero Caio em seu habitat natural e o filho tá chegando por aqui, people eu tava procurando uma blusa preta de manga comprida, lisa mas olha só as coisinhas que eu tava usando people, achei o que eu queria só que não tem o meu tamanho e duas coisas que vocês precisam provar tô assim, gostando muito desses bófos colocar em cima do chá, do café, né? pra você que gosta e também esses bolinhos, people são maravilhosos people, olha o presente fofinho que eu comprei pra minha amiga do trabalho é uma bicha preguiça só que na verdade abre aqui atrás e é na verdade verdadeira uma bolsa de água quente é uma coisinha mais fofa e se ela quiser só usar a bolsa de água quente pode usar o bicha preguiça para guardar pijama não é segredo pra ninguém que eu gosto de dançar e aí, people Caio não foi criado como eu assim, dançando, sabe? e ele tá aí tentando aprender a sambar eu acho que ele tá indo muito bem e aí? qual a nota que vocês dão pra ele? ele disse que não conseguiu mas eu acho que no final ele até conseguiu aí, sabe? fazer o passinho tentei devagar tentei rápido se alguém tiver algumas instruções aproveita e coloca aqui no comentário e deixa o seu like né? simplesmente pelo fato de Caio ter tentado aí pra gente e vocês não fazem ideia de como esse outono está chuvoso com muito vento e tempestades e aí Caio se divertindo meu amor? o que é que você tá fazendo? 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 fazendo o teste do comum pra poder o trabalho permitir a gente continuar ainda com o trabalho fazer duas vezes por semana continuamos, né? é esse aqui é diferente do que a gente fazia antes além de toda todo esquema dele aqui ser diferente ele só precisa passar no nariz não precisa passar na garganta normalmente só precisa passar na garganta lá atrás e aí se não precisa terminou é isso que você bota aqui e gentilmente dropa quatro gotas quatro gotinhas e espera o resultado trinta minutos depois de trinta minutos o resultado foi negativo graças a Deus tanto de Caio quanto o meu também que eu fiz depois de gravar ele hoje viemos aqui na farmácia e a farmácia já mostrei várias vezes pra vocês já não é só farmácia que ele é médico vários produtos tem até roupa e o produto que eu vi hoje foi esse casal Dyson ai muito legal e eu não sei vocês people mas aqui eu tô com essa vontade de ficar trocando as almofadas a cada estação e aí estavam as almofadas floridas essas aí que vocês estão vendo na telinha e eu tô trocando essas duas pra colocar a outra em um tom mais terroroso em um tom mais de outono e é tão baratinho por exemplo vou te mostrar aqui o preço pra vocês essa mesmo custou 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 5 e a outra que eu comprei foi mais barato ainda foi 2 libras então assim eu acho que fica legal e já fica pra o próximo outono aqui de casa a nossa salinha também tá cheia de cara de outono as almofadas ficaram desse jeito as plantinhas estão crescendo e assim como tem no Brasil people eu acho que tem em todo lugar do mundo essas meio que ceras essa aqui é marrom claro sapato marrom olha como o sapato fica vamos ver como é que vai ficar depois hein quando eu era pequena meu pai me ensinou a engraçar sapato era ele que fazia ensina os sapatos dele e memórias people depois que secou ficou uma graxinha eu amo people tava caminhando pro trabalho e observar tanto as casinhas que tem que são de uma forma única quanto o céu daqui que eu acho que é lindão olha a quantidade de lixo toda a cidade tá assim people a prefeitura acabou de mandar um momento meio que se desculpando porque a situação tá séria isso porque os caminhões estão tem greve e aí não está tendo coleta de lixo faz assim uma semana ou mais acho que mais olha só como tá uma coisa absurda people e as três as três últimas novidades aqui embaixo que eu deixei pra compartilhar com vocês agora no final do vídeo uma delas é que finalmente coletaram lixo sim o lixo foi coletado nessa cidade pra glória do pai os caminhoneiros saíram aí da greve então por toda a cidade você ganha algo assim mais limpinho e a segunda coisa é que esconderam 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 mas depois de glória a rainha né a nossa queen a nossa querida e amada não tão amada assim enfim ficou doente e tá uma especulação assim que era por mim será que ela ficou doido será que não eu sei que ela parou as atividades e tá aí na pausa total e terceiro e último é que os casos de covid pelo menos na escola de trabalho e toda a região aqui onde moro estão infelizmente aumentando e aí eu vou contar pra vocês no próximo vlog como é que sucederam as coisas se continua crescendo ou se diminuiu espero que continua e conto também mais novidades que estão por vir e vocês não tem noção o que é que vai acontecer vocês só saberão no próximo vlog beijos e até mais tchau obrigado por ter ficado comigo até aqui